Música Bom dia, está no Al Extra Classe TV, o programa do SintRN em defesa da educação pública E as eleições diretas para a direção das escolas é uma conquista histórica do SintRN E o Sint está sempre lutando para manter essa conquista, seja nas redes municipais como nas redes estaduais Esse é o tema da conversa que nós vamos ter agora com a coordenadora-geral do SintRN, a professora Fátima Cardoso Bom dia, Fátima Bom dia, Leilton, bom dia a todos os telespectadores, em especial aos trabalhadores e as trabalhadoras de educação Então, vamos falar inicialmente sobre a importância dessas eleições nas redes municipais do Rio Grande do Norte Como também na rede estadual, Fátima Leilton, nós vivemos um momento de uma democracia jovem Porém, nós precisamos aperfeiçoar cada vez mais esses instrumentos democráticos E a escolha pelo voto direto do aluno, do pai, dos funcionários, dos educadores Simboliza um ato de democracia participativa É aquele momento em que você faz a escolha não pelo individual, mas pelo que representa Aquela proposta apresentada por aquele candidato à comunidade escolar Nós, como disse, nós temos como maneira de luta manter a nossa democracia fortalecida A soberania do nosso país E foi uma luta muito grande para a gente colocar, por exemplo, no plano municipal Aliás, no plano nacional de educação De que ocorressem eleições nas escolas da rede pública E aqui em Natal, o Cinti está enfrentando mais um desafio nessa luta pela eleição direta Para a gestão das escolas municipais, não é isso? É, nós estamos vivendo um processo ímpar Do qual nós podemos extrair algumas lições Que é exatamente a lição maior que é a luta Uma vez que nós estávamos já com a comissão instalada O processo já estava acontecendo Houve uma manifestação legítima do fórum de diretores Para que o mandato dos atuais gestores fossem prorrogados Em função da pandemia E aí o prefeito tomou uma decisão de suspender o processo Sem ouvir o sindicato, Leilton Principalmente este sindicato Que foi o signatário dessa luta É o pai, é a mãe Está ajudando a criar o filho E o prefeito tomou a decisão de suspender Sem, contudo, dizer Que iria discutir com a comunidade escolar E aí tomou um caminho de contratar uma empresa Para fazer uma pesquisa Eu acho, sabe, Leilton Que as escolas estão sucateadas A falta de merenda inexistente E o prefeito contratar uma empresa Para fazer pesquisa Do cumprimento de uma lei E a lei precisa ser cumprida Eu acho tudo muito estranho Porque nesse momento a sociedade tem que pensar com a gente Os pais estão indo deixar os filhos E que estão ficando só até as nove horas e as quinze horas à tarde Ou seja, nem quatro horas está sendo ofertado Porque não tem merenda escolar Nós temos escolas Que estão aí com serviço há mais de ano E ninguém sabe quando vai concluir Porque o prefeito não paga para as empreiteiras E elas acabam saindo E deixando o serviço inacabado E aí como é que o prefeito Diante de uma coisa que exige Discussão Participação ativa Voz Gente Não indivíduos Mas gente Para decidir isso Como é que o prefeito Vai contratar uma empresa Para fazer uma pesquisa É muito estranho E a gente faz a crítica em cima daquilo que é real Mas, Leilton, o Sinti não faz só a crítica O Sinti também propõe Nós estamos aí com a decisão de voltar Discutir com a comunidade escolar Sobre esse processo de eleições Afirmando o que a Assembleia deliberou No dia primeiro De que deve ser cumprida a lei Ou seja, as eleições devem acontecer este ano E nós vamos ouvir a comunidade escolar Que é a mais importante E vamos sugerir Dar a opinião A deliberação Dos educadores e das educadoras Que em Assembleia Tomaram esta decisão Fátima, essa situação Aqui de Natal De alguma forma Ela influencia Os demais municípios do Estado? Sem dúvida nenhuma, Leilton Quando a capital deve ser o exemplo O cartão postal Para os municípios E nós tivemos isso Ao longo de muitos anos Natal foi espelho Natal foi a primeira capital Deste país Que teve eleições diretas Em 1987 O resto do país Não tinha eleição E Natal fez a história Da democracia Buscando Exatamente No momento em que Se discutia A redemocratização do país As eleições diretas Para presidente E retomar O rumo Da democracia Embora seja Uma democracia Que não é participativa Mas que Sem dúvida nenhuma Leilton Ela está Nos dando A oportunidade De avançar Então Natal Foi espelho Natal foi exemplo E hoje Ele não pode ser Esse exemplo Para os municípios Os municípios precisam Realizar as eleições Cumprir o que está lá No plano municipal De educação Do seu município E não olhar Para o retrovisor Do erro político Que está acontecendo No município de Natal Em 2004 Leilton Nós tivemos A primeira eleição Na rede municipal Aliás Na rede estadual De ensino Do Rio Grande do Norte E Em 87 A eleição Na rede municipal De Natal Natal Faz história Pela rede municipal Da capital E faz história Pelo estado Do Rio Grande do Norte Então é preciso entender Que essa cultura De fazer a política Tentando agradar A Deus e o diabo Ela não serve Para nós Tudo o que nós fazemos Nós temos um princípio Nós temos uma razão de ser E a eleição para a gente É um passo para a democratização É um passo Uma partícula muito pequena Em relação a democracia Geral E a soberania Do nosso país Ok A gente vai para um rápido intervalo Voltamos já com o Extra Classe TV Não foi apenas a falta de merenda Que gerou o adiamento Das aulas presenciais Na rede municipal De Natal Faltam professores Carteiras Funcionários E infraestrutura adequada Grande parte dos educadores Não foi imunizada E a prefeitura Não cumpriu seu dever Na garantia da biossegurança Para a prevenção Da Covid-19 Ir para a escola Nas condições atuais É risco de morte CintiRN Direito à vida E vida com direitos Estamos de volta com o Extra Classe TV O programa do CintiRN Em defesa da educação pública Hoje estamos entrevistando A coordenadora geral do CintiRN Professora Fátima Cardoso Fátima, desta terça-feira Dia 7 de setembro Dia da independência do Brasil Um dia que existe uma expectativa Muito grande aí Dos movimentos sociais Dos sindicatos como um todo Que existe ameaça de golpe Uma pressão muito grande aí De setores da sociedade Que querem derrubar o Supremo Como é que o Cinti está vendo aí Esse momento Olha, esse mapa geopolítico Ele é muito preocupante Principalmente no momento em que nós temos um governo militarizado Totalmente militarizado E que a sociedade civil Ela, diferente de outros países Ela não tem aquela cultura de massa De ir às ruas E agora, nesse momento em que nós Precisamos ir às ruas Acontece a pandemia Que restringe cada vez mais Às possibilidades de sairmos Mas nós temos muito o que fazer Nesta terça-feira O chamado Grito dos Excluídos Que foi criado Aqui há mais de 15 anos Essa terminologia Inclusive vindo da própria igreja Católica Esse grito Em favor Daqueles oprimidos Dos pobres E do movimento Dos trabalhadores sem terra E Diante As desigualdades Da sociedade Eles se colocaram Como dar o grito E aí Os setores e segmentos da sociedade Hoje absorvem isso Nós estamos Leito Convidando A toda a população Que quer A democracia Que quer um país soberano Que quer emprego Que quer renda Que quer que a educação Seja restituída Que sejam investidos Na saúde Investimentos Maiores na saúde Se nós queremos Um país diferente Nesta terça-feira Vamos ocupar as ruas Ocupar De branco Com o símbolo Da paz Dizendo o que é paz Mas que não abre mão Do país Da sua democracia Jovem Que precisa Cada vez mais Ter a participação Da população Da população Para que ela possa Decidir a população Os rumos As políticas públicas O modelo De estado Que se quer Então esse é o momento Oportuno Terça-feira Todos os cantos Tem Nós aqui em Natal Por exemplo A concentração Será nove horas Ali em Petrópolis Na Praça das Flores De lá Nós teremos Uma caminhada Até a Praia do Meio Onde se fará Um ato final E a gente convida A população Vamos lá Pega a bandeira No Brasil Pega a sua bandeirinha Pode vestir O verde e amarelo Porque é nosso É do nosso país Não tem dono Certo Como a nossa bandeira Ela é de todos E de todas Então É Para nós É um momento Grande desafio Ao tempo em que Esse desafio Ele pode ser Revertido A partir Das massas Populares Ocupando as ruas E derrotando Os tanques E derrotando Os fuzis E derrotando Aqueles e aquelas Que de uma forma Particular Deseja Que volte a ditadura Para esse país Então Não A ditadura Não a ditadura Sim A liberdade Civil Democrática Coletiva Solidária E fraterna E fora Bolsonaro Ok Nós começamos Com a coordenadora Geral do Sinterrênia Professora Fátima Cardoso Fátima Muito obrigado Por sua participação No Instaclasse TV Então nós é que agradecemos Desejamos um bom domingo A todos e a todas Reforço o convite Para terça-feira Nove horas Na Praça das Flores Ocupar aquele espaço De rua Dizendo Que quer a democracia Quer o respeito Entre as instituições E que não vai Ademitir golpe Chega de golpe Esse país Precisa voltar A crescer E precisa voltar A ser respeitado Na geopolítica mundial E o programa Extra Classe TV De hoje Vai ficando por aqui Muito obrigado Por sua audiência E até o próximo domingo Com mais um programa Do Sinterrênia Em defesa Da educação pública E até o próximo domingo